Vamos dar início ao seminário, último seminário desta tarde, a participação de Eda Lúcia Marçal, que é coordenadora, diretora executiva e coordenadora geral da Fundação de Desenvolvimento da Unicamp, a FUNCamp, que tem uma formação, tem mestrado em gestão de qualidade total e uma vasta experiência em administração. Vamos começar então com a Eda. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a oportunidade de apresentar a FUNCamp aos senhores. Mas acho que foi bastante discutido aqui já na mesa sobre os problemas e as dificuldades, os entraves, legislação, enfim. E eu vou rapidamente passar para os senhores o cenário da única fundação da universidade. Eu vou começar com um filme, é um pequeno filme de quatro minutos, que vai nos contextualizar, nos dar uma ideia do que é a fundação. Universidade estadual de Campinas, uma das mais importantes instituições brasileiras de ensino superior. Cerca de 40 mil pessoas, entre professores, pesquisadores e alunos, transitam diariamente nos mais de 3 milhões de metros quadrados da Unicamp. É aqui, neste local privilegiado, cercado de natureza, que se localiza a FUNCamp, Fundação de Desenvolvimento da Unicamp, uma entidade de direito privado sem fins lucrativos. Fundada em 1977, pelo então reitor da Unicamp, professor Zeferino Vaz, a FUNCamp, Oferecer à Universidade de Campinas o apoio necessário para o bom desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Com um número pequeno de colaboradores, administrava na época apenas oito convênios. Nove anos depois, contava com aproximadamente 450 convênios firmados e 250 funcionários contratados. Hoje, a FUNCamp é referência nacional, com agilidade, eficiência e profissionalismo. Fornece apoio aos pesquisadores na elaboração e apresentação dos projetos científicos e tecnológicos junto às empresas e instituições financiadoras. Sua principal atividade é o gerenciamento dos recursos financeiros de convênios e contratos firmados entre as partes. Outra atividade da FUNCamp é a administração dos almoxarifados central da Unicamp, do Hospital das Clínicas e do Hemocentro. A FUNCamp oferece aos docentes, pesquisadores e alunos de outras localidades hospedagem e alimentação em local aconchegante através da Casa do Professor Visitante. Melhorar processos e serviços de forma constante requer uma estrutura organizada e informatizada. No segundo prédio administrativo da FUNCamp, o Anexo 1, inaugurado em 2008, está o serviço de documentação e arquivo, com mais de 3 milhões e meio de documentos catalogados. O Departamento de Auditoria garante controle e transparência nos projetos e convênios administrados pela FUNCamp. Atualmente, a Fundação conta com aproximadamente 300 funcionários treinados e especializados e mais de 3.500 colaboradores lotados na Universidade. Com competência e experiência, ajudam a administrar cerca de 1.200 convênios e projetos em execução. Tamanha excelência na realização do trabalho, garantiu a certificação ISO 9001 de qualidade na administração dos almoxarifados. A agilidade, ética e transparência verificadas na gestão da FUNCamp dão credibilidade aos projetos de pesquisa viabilizados e ajudam a garantir papel de destaque à produção científica gerada pela Unicamp. Então, vendo o filme, dá até a impressão que nós não enfrentamos dificuldades, mas nós enfrentamos sim. Eu vou passar mais um pouquinho sobre a fundação. Bom, a FUNCamp, ela tem 38 anos, ela foi instituída pela universidade e ela trabalha exclusivamente para a universidade, para a Unicamp. A atividade principal da fundação é a gestão financeira dos convênios. A FUNCamp, ela participa como interveniente administrativo desses convênios, os convênios que a universidade firma com os diversos órgãos, com as diversas agências de fomento. A FUNCamp, ela participa desde a elaboração da proposta até a prestação de contas final. O que a fundação faz? Ela faz as aquisições dos bens, dos serviços, ela presta contas para esses órgãos, ela presta assessoria jurídica, ela contrata pessoas, ela faz a prestação de contas financeira final. Além desses convênios, a FUNCamp também tem um CNPJ, uma filial, que foi criada para a distribuição dos livros da editora da universidade. Aqui está o organograma da fundação, tem o conselho curador, que ele é composto por todos os dirigentes da universidade, todos os diretores das unidades de ensino e pesquisa, é presidido pelo vice-reitor. Aí tem o conselho fiscal, que é composto por três pessoas escolhidas pelo conselho curador. A diretoria executiva, que são também membros ou ex-membros do conselho curador, portanto, gestores da Unicamp. A diretoria executiva, ela tem um mandato de dois anos, podendo ser reconduzido esse mandato. E, logo abaixo da diretoria executiva, vem a parte tática e operacional. A secretaria executiva, a coordenadoria, da qual eu faço parte, assessoria jurídica, uma célula de planejamento e qualidade, que hoje a FUNCamp, ela conta com indicadores de desempenho, com planejamento estratégico. Tem a casa do professor visitante, que eu vou apresentar para vocês na sequência, a administração de convênios, que é o nosso coração, atividade principal, e algumas atividades de apoio à universidade, como a operação dos almoxarifados, serviço de segurança, manutenção do campus, e temos um pessoal atuando nos restaurantes da Unicamp. No quadro CLT da FUNCamp, hoje nós temos 5.000, quase 5.300 funcionários. Desses 5.300, 1.100 estão ligados diretamente à fundação, desses 1.100, 300 na administração de convênios, e os demais nos almoxarifados, nos serviços de apoio à Unicamp, manutenção, segurança, enfim. Grande parte desse quadro de 5.300 funcionários atua na área da saúde, convênio SUS, hospital estadual de Sumaré, e nos ambulatórios médicos de especialidades. E, aproximadamente, 400 funcionários atuam em outros convênios de pesquisa. E aí nós temos um problema grande. Bom, vamos falar de problema. Eu disse que não ia falar de problema, porque já foi falado. Com o sindicato, porque tem o sindicato da Unicamp, que é responsável, que representa os trabalhadores da universidade. Tem o SEAC, que representa os trabalhadores da FUNCAMP, que atuam na administração e na área da saúde aqui dentro do campus. E nós temos o SimSaúde, que representa os funcionários do Hospital Estadual de Sumaré e dos ambulatórios médicos de especialidades nos AMES. Então, nós temos três sindicatos. O STU não tem representação, mas está aqui dentro do campus. E é muito difícil não levar em consideração as ações do STU. Bom, na área de recursos humanos, o que aconteceu? O professor Laplane disse aqui de manhã que é muito difícil os órgãos fiscalizadores abrirem mão da fiscalização, mesmo em se tratando de uma entidade privada. Então, por exigência do Tribunal de Contas, a Fundação teve que criar um regulamento de contratação de pessoal. Isso encareceu muito o nosso processo, porque hoje as nossas contratações, elas são feitas a partir de um processo seletivo, que é muito semelhante a um concurso público. No ano de 2014, nós abrimos 329 editais, mais de um edital por dia útil. Tivemos 8.500 pessoas inscritas nesses processos. Contratamos 1.200 pessoas e foram feitas mais de mil rescisões. Quer dizer, para movimentar tudo isso, e quando olhamos a universidade, que é bem maior que a Unicamp, tem uma importância, a Unicamp abre, eu acho que, uns quatro concursos por ano. E acredito que não com esse número de inscritos. Então, praticamente, todos os finais de semana, a Funcamp realiza provas, e com o rigor de um concurso público. E, ao mesmo tempo, porque, como nós temos a maioria dos funcionários atuando, uma grande parte dos funcionários atuando na área da saúde, é uma área cujo recurso é escasso, isso acaba encarecendo muito esse processo. Então, ao mesmo tempo que o SUS não reajusta a tabela, não repassa, a gente precisa gastar, desembolsar recurso para podermos implementar tudo isso, porque isso é cobrado. Então, é complicado. E o nosso tempo de contratação é, em média, um mês, no máximo, um mês. Ele não é menor por conta da exigência do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Eles pedem para que seja divulgado, no mínimo, por cinco dias. Eles queriam que a gente fizesse essa divulgação em vários jornais. A Funcamp resiste bastante. A gente resiste. Não tem a internet, estamos divulgando na internet, enfim. Tem um prazo de recurso de três dias. Então, é burocrático. No ano de 2014, nós administramos mais de 400 milhões de recursos de convênios. Boa parte da área da saúde. 15 milhões dos cursos de extensão. Doamos sete milhões em reais de móveis e utensílios para a universidade. Dois milhões de computadores. Tudo isso verba de convênios que foram administrados pela Fundação. Realizamos mais de 11 mil pagamentos a pessoas físicas por prestação de serviço. Isso dá uma média de mil pagamentos por mês. Abrimos e finalizamos quase 11 mil processos de compras. Isso também dá uma média de mil processos por mês. 540 importações. 324 prestações de contas à universidade, aos órgãos federais e a outros órgãos. Mais de 200 prestações de contas. Hoje, nós temos o nosso regulamento de compras e contratação. Ele foi criado depois da criação da Lei 8666. Tem uma brecha na lei. Não é uma brecha, é um artigo. O jurídico está ali, daqui a pouco vai me corrigir. Tem um artigo que fala que as entidades controladas pelo poder público, elas podem ter um regulamento próprio. Então, a Funcamp criou um regulamento próprio, só que esse regulamento foi aprovado, foi submetido ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado. É mais flexível que a lei, porque até 8 mil reais, nós podemos comprar com uma simples pesquisa de mercado. Então, muitas vezes, o docente está no laboratório e precisa de um reagente, precisa de algo urgente, que a pesquisa não dá para esperar. Então, nós podemos pegar o telefone, ligar no fornecedor, e se o valor for inferior a 8 mil, nós fazemos essa compra. De 8 mil a 80 mil, a Funcamp exige três orçamentos. Esses valores não atendem a área da saúde em sua totalidade, porque a área da saúde, os materiais são caros. nós já aprovamos no Conselho Curador da Funcamp um novo regulamento aumentando esse valor ao invés de 8 para 35 e ao invés de 80 para 150 mil. Estamos aguardando a aprovação do Ministério Público. Porque o que acontece? A Funcamp, nós olhamos sempre para a necessidade do pesquisador. É claro, existe o meio, que foi dito aqui nessa mesa, no período da manhã, precisamos cumprir normas, mas precisamos olhar para o final, que é o paciente, no caso da área da saúde, e a pesquisa que está sendo realizada. Então, a Funcamp, ela atua nesse meio, tentando agilizar e buscar a melhor maneira para equacionar esse problema. Muitas vezes, nós assumimos alguns riscos. Eu estou dizendo nós, mas está aqui o professor Sartre, o professor Júlio, que são diretores da fundação. Muitas vezes, nós sentamos e analisamos. Espera aí, qual é o risco? Se formos auditados, temos argumentos, vamos conseguir explicar? Quais serão as consequências? E muitas vezes, nós assumimos riscos, sim, em benefício da pesquisa e da sociedade. Aí tem a questão do ressarcimento dos custos da Funcamp. A Funcamp, ela não recebe nada da Unicamp, quer dizer, não faz parte do orçamento da universidade, muito menos do Estado. Então, nós precisamos cobrar, nós precisamos ter os nossos custos ressarcidos. A sede da Funcamp é própria, nós temos uma área construída de aproximadamente 6 mil metros quadrados, praticamente dentro do campus, mas ali não pertence ao campus, a área é nossa. Precisamos manter toda essa estrutura, então, precisamos cobrar. Não tem de onde tirarmos esse recurso. E é complicado, porque a Secretaria da Saúde, ela questionou e proibiu a cobrança de taxa. Aí nós tentamos explicar, acho que mais ou menos um ano e meio, nós tentamos explicar que não era taxa, e sim ressarcimento dos custos, que apesar da Funcamp ter fixado em 6,5, é porque o nosso balanço, historicamente, demonstra que 6,5 é um percentual compatível com os nossos custos. E a Fundação não visa lucro. Mas não adiantou, eles pediram para que a gente mudasse no termo aditivo, para que não mencionássemos essa cobrança. Aí nós mudamos. Acabamos de receber um questionamento do Tribunal de Contas, dizendo o seguinte, no termo aditivo não consta quanto vocês vão cobrar. Então, eu não sei nem o que dizer para os senhores, porque nós estamos respondendo, o jurídico está pensando em uma resposta, enfim. Então, assim, pegando de novo, lembrando de novo da fala do professor Laplane, a Funcamp é auditada pelo Tribunal de Contas, presta contas para o Ministério Público, presta contas à universidade, todos os convênios administrados pela Funcamp, a Funcamp elabora uma prestação de contas, presta conta para os órgãos financiadores, recebe auditoria também desses órgãos. recebemos auditoria, de vez em quando, a SNPQ, para verificar a questão das importações, FINEP, Petrobras, isso sem dizer quando acontece de algum órgão ser fiscalizado pelo TCU, e aí esse órgão repassar a demanda para a fundação. Nós tivemos um problema recentemente, acho que uma secretaria do Estado de São Paulo, que ela contratou a universidade para dar um curso há mais de 10 anos, e ela, por algum motivo, foi auditada pelo Tribunal de Contas, e simplesmente mandou uma correspondência para a Funcamp, pedindo a lista de presença dos alunos da época, e o comprovante de que eles receberam o vale-transporte. E ameaçando, quer dizer, se vocês não apresentarem, vão ter que devolver. Na época, me parece que o convênio era 100 mil reais, e hoje, valor atualizado, 600 mil. E aí, gente, tudo isso é tempo que nós pedimos, é levantamento que precisamos fazer, é contabilidade equipar, para setor de auditoria equipar, para departamento jurídico. Quer dizer, o custo disso acaba ficando muito alto. E aí também, por sua vez, a universidade e os docentes não entendem por que a Funcamp cobra 6,5%. Bom, nós, falando em gestão, um pouquinho de gestão, tivemos o programa 5S, começamos com ele, acho que isso é meio que praxe, mas com uma coisa diferente, a gente mantém, nós implantamos esse programa em 2006, continuamos com as auditorias, a Funcamp dá para os senhores verem pela foto, questão da organização, porque, às vezes, falamos assim, mas eu vou gastar com a organização? Não, vou gastar, porque você vai gastar, mas você vai recuperar, isso vai render muito mais, porque o tempo que nós perdíamos... Enfim. Bom, acho que o meu tempo já está... Posso? Bom, eu acho que eu ficaria aqui a tarde inteira falando sobre a fundação, primeiro porque eu sou apaixonada pela Funcamp, e, segundo, que, apesar das dificuldades, para mim, o que vem é que a Funcamp é uma fundação de sucesso, que dá certo e que tem resultado. Não fazemos mais por impedimento da lei. pela burocracia. Mas nós sempre procuramos uma maneira para resolver os problemas. Mas isso, gente, com a cooperação de todo mundo, sempre que nós temos um problema, os gerentes, os funcionários, nós nos reúnhemos e tentamos buscar, e buscamos uma solução, e sempre olhando para o pesquisador. Muitas vezes o pesquisador fica bravo, não entende muito bem, mas nós sempre olhamos para a universidade. E aí a professora Tereza perguntou, no início, para quem nós queremos mudar? Quer dizer, na minha opinião, nós queremos mudar para nós. Nós estamos atrás, tem tanto SEBAS, a professora Carmen está ali, o Ministério da Saúde não quer mais firmar convênios com a Fundação, porque a Fundação não tem esse certificado, mas estamos trabalhando arduamente o jurídico em busca desse certificado. E aí tem uma outra pergunta, quem é o responsável pela mudança? Nós somos o responsável por essa mudança, porque, apesar de todas as dificuldades, nós não podemos parar. E, só para finalizar, olhando para o nome do seminário, Alternativas da Gestão Pública, eu fiquei pensando que nós sempre procuramos alternativas. A gestão pública, temos problema, então vamos buscar uma alternativa. Cria a fundação, cria a OS. Por que não discutir, sei lá, tentar a mudança da gestão pública? Porque são coisas simples, a senadora falou no início, coisas simples. De repente, uma coisa tão simples, e nós ficamos criando, ficamos criando o puxadinho que o palestrante anterior também falou. Então, muito obrigada. Agradeço muito a oportunidade. Passaria aqui a tarde falando. Não sei se vocês passariam a tarde me ouvindo, mas estou à disposição na FUNCAMP, a FUNCAMP está à disposição dos senhores. Obrigada. Aplausos. Obrigada. Aplausos. Legenda Adriana Zanotto